A dupla mais popular do país é o que? Arroz com feijão. Mas tá cada dia mais difícil mantê-la nas casas dos brasileiros, nas panelas. Cada vez que eu vou ao mercado, os preços estão mais salgados e não é só o arroz e o feijão não, que tá pesando na economia da população. O óleo também aumentou e muito. A nossa equipe procurou um especialista pra tentar entender esse motivo. Eles são essenciais para uma boa alimentação, mas os valores estão deixando os consumidores preocupados. Subiu demais, né? Porque o salário não subiu, né? Aumentou bastante, consideravelmente, né? Você vê que na feira com 200 reais, você não leva quase nada mais. Aqui também aumentou. Antigamente você comprava um quilo de carne de costelinha de porco 13 reais, agora tá 18, 20. Os preços dos produtos da cesta básica estão assustando os compradores, principalmente o do arroz, que nos últimos três meses aumentou 64%, conforme dados da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Infelizmente, quem paga o pato no final das contas é o consumidor, porque a gente tem que repassar isso para o consumidor. O nosso percentual de ganho já está no limite, né? Então a gente não tem como reduzir e absorver esse aumento. Tanto o óleo de soja quanto o leite aumentaram 40% nessa outra banca. A cesta básica é o do pequeno, subiu muito. Ele fica procurando lugar mais barato, mas não encontra. Ele não compra em minha mão, mas compra na mão de outro. Segundo esse economista, alguns alimentos estão na entre safra, que é um período em que a produção é menor. O estoque é regulador e ele reduz a oferta e aumenta o preço do produto. No caso da carne e do leite, o problema é a seca dessa época do ano. A seca, ela reduz o pasto, a alimentação para o gado diminui, né? Produz menos leite e sobra uma quantidade menor de carne para corte. Reduz a oferta, então, desse produto da carne e do leite, aumenta o preço. É, sempre história aí no bolso do consumidor, não é? Do trabalhador brasileiro, não tem outra alternativa. A gente percebe aí o entrevistado dizendo, é, mas o salário mínimo não aumentou. E é por ilusão, caso o salário mínimo tivesse aumentado, o ganho real seria muito pequeno ou quase zero. Porque, de fato, as mercadorias, em especial as que compõem a cesta básica, iriam crescer, iriam aumentar do mesmo jeito. Então, a gente sempre está ali nessa balança desequilibrada, claro, para o consumidor, para o trabalhador, em especial aquele que ganha aí o salário mínimo.